Olá! Boa noite, gente. Como vão todos? Oi, oi, aqui tá entrando. Claro, caríssimo Caio, antes de começarmos o nosso Teatro Impossível, nós vamos introduzir um pouco o que a gente tem feito. Não, não é Coca-Cola, Lizzy. É outra coisa. É um Carmen Premier Reserva. Eu não entendo tanto assim, enfim, esse é o nome do negócio, é isso. Vou introduzir aos poucos o que tá acontecendo, o que nos trouxe até aqui nesse momento. De novo, esse é o Teatro Impossível, essa série de lives, de ensaios que não vão a lugar nenhum. Nesse momento, nós não temos como fazer teatro, nós não temos como... não é indicado que a gente saia de casa, não é certo com os profissionais de saúde e com demais profissionais que precisam trabalhar e que precisam estar na rua, então a gente tem que ficar reservadinho em casa, cuidando pra não espalhar essa praga maldita. durante esse tempo em que a gente não pode se encontrar, em que a gente não pode ter aglomerações, em que a gente não pode fazer teatro, vamos fazer um teatro impossível. como eu disse, são ensaios, inúteis, de uma obra que nunca vai ser montada. E nesse caso, a gente decidiu apostar numa obra dificílima, uma obra que a gente sente que a gente não poderia encenar, que a gente não teria capacidade de encenar nesse momento, que é Hamlet. Hamlet, embora a gente não vai montar, a gente tem uma certa responsabilidade em lidar com esse texto, não é? Hamlet fala da nossa posição diante das coisas, o que a gente faz diante de um crime brutal, o que a gente faz diante de um golpe, diante de manipulações do poder, diante do desejo daqueles que tem poder de se sobrepor ao restante da humanidade, de decidir pelo restante da humanidade e de impor sobre ela regras que não beneficiam elas, mas sim ao poder. Faz sentido a gente pensar que nós estamos acima dos outros seres humanos? Faz sentido a gente assumir o poder no lugar de outros? Faz sentido a gente dar um golpe? É mais ou menos isso que questiona Hamlet. Hamlet aí se depara também, por exemplo, com a morte. A morte é um sinal talvez, estamos acima dos outros seres humanos, estamos acima da natureza? Assim como Hamlet, também o Covid nos pergunta isso, né? O que a gente faz diante da morte? Não tá fazendo sentido pra vocês isso aí? Se alguém não entendeu o que eu tô falando aqui, por favor, me questionem, me perguntem, tá bom? O que eu tava dizendo é que Hamlet nos coloca diante, nos coloca como indivíduos diante de algo terrível. O que que a gente faz diante dos crimes do presidente? O que que a gente faz? Ele diz pras pessoas saírem a rua, ele diz que a vida continua, que é só uma gripezinha, que existe uma cura, que não tem comprovação nenhuma. Qual é a nossa postura diante disso? Hamlet, nesse caso, tem que decidir a respeito de um golpe, que a família dele, que são os monarcas da Dinamarca, eles... eles sofrem um golpe e o Hamlet tem que decidir o que que ele vai fazer a respeito disso. Ele vai agir? Ele vai refletir? O que que ele pode fazer? Isso é um dilema que ele enfrenta durante essa obra e... e a conclusão, isso é, o que ele faz com isso é a obra. Nesse caso aqui, nós estamos lutando também contra uma incerteza. O que que a gente faz diante disso? O que que a gente faz diante do Covid? É uma forma de a gente pensar, talvez, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, esses ensaios inúteis. Vamos lá. Teatro Impossível. O que que nós já ensaiamos até aqui? Nós estamos ensaiando Hamlet, já ensaiamos a cena 1 do ato 1, na qual guardas chamam Horácio, o melhor amigo do Hamlet, para a esplanada na frente do castelo, porque diziam que tinha um fantasma passando lá, o fantasma do rei Hamlet. Eles levam Horácio pra lá e o Horácio comprova que, de fato, o fantasma do rei Hamlet tá passando por lá, o que é uma espécie de metáfora da instabilidade política da Dinamarca. As coisas não estão tão certas na Dinamarca quanto se acreditava. Não existe instabilidade política lá. Cena 2. É a festa que celebra a coroação do novo rei, que agora se casou com a rainha viúva desse rei que morreu. E tá todo mundo comemorando, tá todo mundo cantando, se divertindo, bebendo, porque na Dinamarca sempre foi uma loucura. Nessa obra a gente sabe que na Dinamarca sempre foi uma putaria. A Dinamarca é uma orgia completa e as pessoas sempre celebraram muito, beberam muito, sempre cagaram pros pobres. Só que agora o Hamlet tá um pouco incomodado. O filho do rei, o príncipe Hamlet, que ficou órfão, que morreu, o pai dele morreu e ele ficou vivo, ele tá de luto e ele vê que tá todo mundo celebrando, tá todo mundo cagando pra morte do pai dele, de certa forma. E não só isso, a mãe dele decidiu se casar com o tio dele. E tá todo mundo alegre, tá todo mundo feliz, ele tá puto, tá puto, 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 ele não consegue acreditar nisso. Além do mais, ele não curte muito o tio, o tio Cláudio, o rei Cláudio agora, e agora ele também começa a desconfiar do caráter da mãe. Ele não consegue entender muito bem como a mãe é capaz de casar com o tio dele, logo depois de morrer o pai dele. Isso é, foram só dois meses de luto. Em seguida, ontem, nós ensaiamos a cena 3, na qual nós conhecemos a Ofélia. A Ofélia se despede do irmão, o Laerte, que é o filho do ministro do rei, o Polônio, que é o principal conselheiro do rei Cláudio. Ela se despede dele, ela é muito sozinha, ela não tava na festa, ela não tava lá na bebedeira. Por quê? Porque ela é super controlada pelo pai dela. O pai dela é daqueles caras muito escrotos, aqueles pais escrotos que mandam a filha fechar a perna, falar mais baixo. Ela é super controlada. E aí ontem nós vimos como o pai trata ela, e nós vimos como o Laerte, como o Polônio, o pai, trata o Laerte, o outro filho dele, que não é igual. O Laerte, ele trata como se fosse um investimento. Nossa, meu filho vai me garantir uma vida próspera. Minha filha, a Ofélia, que é namorada do Hamlet, é um fardo. Pois bem, o Hamlet foi avisado pelo Horácio de que o pai dele, de que o fantasma do pai dele, tenha aparecido na frente do castelo. E a cena que nós vamos ver hoje é o momento em que o Hamlet é levado para a frente do castelo, na esplanada, para ver a aparição do fantasma do pai dele. É uma cena tensa, é uma cena pesada, de muita expectativa, de muito medo. Os personagens estão na rua, estão ali na frente do castelo, tá rolando um festeirê, um outro festeirê agora, porque eles não param de fazer festa, não param de beber, não param de dançar, não param de trepar. Eles estão lá na frente, puta frio, esperando aparecer o tal fantasma. E eu, para começar, vou chamar aqui o Felipe Calçada, que é o Horácio, o melhor amigo do Hamlet, que levou ele ali para a frente da esplanada. Então, nós vamos começar essa cena, certo? Vou chamar aqui o Felipe Calçada. Olha o Paulo Federal. O Paulo Federal daria um ótimo fantasma, aliás. O Felipe Calçada, que tem sido meu braço direito durante esse trabalho aqui, que é uma pessoa muito confiável e muito responsável. Olha a Leia. Vamos ver, eu estou chamando aqui o Calçada. Ah, está bom. Vou começar. O ar... Isso é o Hamlet falando, o ar corta a pele de tanto que está frio. Gelado e cortante? É Que horas? Acho que são meia-noite Acho que sim Já soou meia-noite, Marcelo fala Já? Eu nem ouvi Que barulho é esse? O rei está fazendo uma festa Uma noitada, promovendo uma orgia Festeja e dança Festeja e dança Danças debochadas Enquanto engolfa talagadas de vinhos Do reno Manda tambores e trompas proclamarem A apoteose de sua bebedeira E isso é um costume? Sim Sim, sim A Dinamarca sempre foi assim, Horácio Mas isso deveria ter sido Rompido Assim que meu pai morreu Verdade Como é que pode isso? É um insulto É um insulto A tudo que meu pai fez Verdade Todo passado da Dinamarca Fica ofuscado por essa Festa Absurda Como é que pode? Veja Veja Lá está ele Onde? Lá está ele Onde? Onde? Anjos e mensageiros de Deus Defendem-nos Sejas tu um espírito sagrado Ou um duende maléfico Tu és Hamlet Meu rei Meu pai Senhor da Dinamarca Vai Me responde Meu Deus Senhor Diz por que isso? O senhor Ir com ele Como se quisesse Me comunicar Alguma coisa Sozinho Olha Olha Faz um gesto gentil Para que eu acompanhe Em algum lugar Não vai Não vai Hamlet Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Mas se eu não for Se eu não for Ele não fala Eu tenho que ir atrás dele Mas Senhor E se ele O arrastar para o oceano Ou para o cume apavorante Dessa rocha Que avança pelas ondas E aí Assumindo uma outra forma Mais horrível Priva-lo do império da razão E precipitá-lo na loucura Pensa nisso O próprio local Não precisa Outro motivo Traz vertigens Insensatas Só de olhar Horácio E torna as menores Eu vou com você Vamos segui-lo É um erro O céu providencia Ah Algo de podre Amarca Vamos lá Tenso, né? Tenso Tenso Passei mal aqui minha língua Minha garganta está seca A minha também, cara É muito frio Esse frio Que faz na Dinamarca Hoje A minha língua Eu vi que teve gente aí Criticando a minha dicção Porque realmente é difícil A gente teve pouco tempo Para se aquecer E aqui na Dinamarca Está muito frio hoje A minha pressão baixou A minha baixou um pouco também Fazendo essa cena Ah É muito Tá, tudo bem Você está bem? Estou bem Estou bem Essa cena exige muito da gente, né? Sim É como A aparição do fantasma Calçada Sim É a concretização De todos os medos Que a gente tem Ah Estava elogiando Miqueias Castro Estava elogiando A dicção De todos nós Muito obrigado Eu achei que era uma ironia Perdão A minha síndrome de impostor Às vezes fala mais alto Horácio Calçada Eu não sei Eu acho que é bom A gente Talvez algumas pessoas Aqui não estejam Acompanhando Mas quem acompanha Sabe o quanto Tu é confiável O quanto eu posso Contar contigo Durante todo esse processo E olha Rafa Assim Eu me esforcei bastante Eu estava assistindo ontem Claro Eu assisto todos os dias Ontem eu não estava em cena Mas eu assisti Junto com o nosso público Fiel de sempre A Esther A Luísa A Paulo Todo mundo que acompanha a gente A Gi Que acompanha a gente Todos os dias E assim A qualidade técnica A qualidade técnica Desses ensaios Cresce a cada dia Eu vi ontem A Vives Dando tudo de si Fazendo O Féria Para Baixinhos Faltou ali Ela estava naquele momento De tensão E faltou uma paquita ali Para ajudar ela A lidar com toda aquela tensão Que estava acontecendo Eu fiquei muito impactado Com a cena dela Ao mesmo tempo Ela teve de lidar Com as responsabilidades dela Com a família E o teatro Não é uma coisa muito fácil Muita coisa para lidar Muita coisa para lidar E de certa forma Essa também é a tarefa da Ofélia Se o espectador é muito atento Ele sabe disso Ele sabe que a Ofélia Tem que lidar com a responsabilidade dela Com a família A família pressionando ela E ao mesmo tempo As responsabilidades dela Era como um ser humano Como alguém que produz Como alguém que faz Coisa que cria Que se relaciona com o Hamlet Sim E ela teve de lidar com isso Foi muito difícil para a Vives No fim eu vi que ela ficou esgotada Ela chorou Chorou muito Chorou muito Ela chorou por lugares Que as pessoas normalmente nem choram Ela chorou pela pálpebra Pela sobrancelha Pela bochecha Foi uma coisa que eu nunca vi igual Eu nunca vi uma pessoa Se entregar tanto para um papel A ponto de chorar por lugares Que nem tem orifício do rosto É uma coisa impressionante Sim E aí também tivemos Um show de tecnologia Com o Leandro Verrico Que quem assistiu Videomapping O Leandro Para quem não sabe Ele é videomaker Ele é Além de ator Ele é roteirista Ele é diretor Ele é editor Ele é músico Ele tem paladar infantil E o Leandro é um cara Que ele poderia ser maçom Se quisesse Mas ele não é Porque ele prefere Ele está aqui com a gente Olha só Como esse cara é incrível Então Salve O Márcio Meu mano Márcio Bangu Salve Salve Felipe Calçada Como está teu coração agora O meu já desacelerou um pouquinho Eu acho que agora Eu consigo dar um feedback Por favor O meu também Já estou preparado Vou até Meu cachecol Fiquei muito agitado Com a aparição do fantasma Felipe Calçada Você sabe que o Horácio Assim como você É um cara muito confiável Certo Ele Nessa cena De grande expectativa Eu queria só mandar aqui Um abraço também Para o Chesco Que acabou de aparecer aqui Você sabe que o Horácio Ele tem a responsabilidade Nesse momento De grande responsabilidade De guiar Esse processo Né Do encontro do Hamlet Com o pai dele Do encontro do Hamlet Com a verdade Porque Fazer alguém se encontrar Com a verdade Não é uma tarefa Muito fácil São poucas pessoas Que sabem te levar Até a verdade A responsabilidade do Horácio É de fazer isso Da forma mais organizada Possível Ele é um intelectual Certo Ele é um homem racional Certo Ele Ele quer ter controle Lógico Sobre as coisas E ele é Ele quer que as pessoas Tenham Um contato pedagógico Com as informações Ele não quer que as pessoas Ajam pelo coração Ele quer que as pessoas Ajam pela cabeça Ele leva o Hamlet Ali Para a esplanada E diz assim Senhor É verdade isso Tá bom Eu estarei aqui contigo Nesse momento difícil Quando ele chega lá E ele vê o fantasma Ele mesmo Fica balançado E o Hamlet Imediatamente é levado Pelo coração Foda-se a razão Foda-se A verdade é essa Essa é a verdade Há algo de podre No reino da Dinamarca É o que fala O Marcelo Ele se dá conta também E não tem como agir De forma racional Diante disso Mas o Horácio Tenta O Horácio É o Átila E a Marino Do Roberto Porra Meu Deus Isso muda tudo Sim Sim Tá rolando Covid-19 Vai morrer Geral Pandemia Precisamos De alguém racional Que nos explique O que está acontecendo E depois Vai no Roda Viva O Horácio Vai no Roda Viva Porra O Horácio Vai ser convidado Pro Roda Viva Pra explicar Por que Que o O fantasma Tá aparecendo Agora entendi tudo Mas Não é só entender O teu papel Calçada O teu papel É nos ajudar A entender A gente precisa A gente precisa Da tua ajuda Horácio Sim Ajuda a gente A entender O que está acontecendo Eu 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 não estava preparado Pra enxergar Um fantasma Eu sei Eu sei Isso tudo é muito novo Solidão né meu filho Eu vou Vamos improvisar Tá Vamos improvisar Nesse momento Tá Eu vou Eu vou entrar de novo No papel do Hamlet E tu vai tentar Me controlar Tá bom O fantasma Vai aparecer E a gente vai tentar Lidar com isso Juntos Horácio Tá certo Você Você que anuncia Vamos do começo Ou vamos Da aparição Olha só Meu senhor Lá está ele Tá E ó E eu vou colocar Uma trilha Quando isso acontecer Certo Ok Ok Eu tenho Tá bom Você tem uma trilha melhor né Tá bom Eu tenho uma trilha aqui Ótimo Vamos lá Vamos lá Vai Olha meu senhor Lá está ele Calma Calma Anjos Anjos Imensos De Deus Defendei-nos Converse com ele Seja racional Tente Tente entender O que ele está fazendo Aqui entre nós Por que ele voltou Por que O que quererá dizer Ó cadáver morto Fale Fale Parece que ele tem algo a dizer Hã Por que Pense Pense Hamlet Por que um Um cadáver voltaria Eu não sei Tudo está tão confuso O que devemos fazer Horácio Pessoas presas em casa Pandemia Máscaras Vozes conflitantes Ambulâncias Paradas Em quem Eu devo confiar Eu não sei A imprensa Era golpista Até outro dia E agora a imprensa Diz a verdade E o whatsapp É a forma que eu uso Para me comunicar Com quem eu amo E de repente O whatsapp É a fonte de mentiras Em quem Eu devo confiar Confie na ciência Na razão Tente Tente entender O O que trouxe O seu pai de volta Eu vou Eu vou até ele Eu vou até ele Eu vou atrás ele Eu vou sair na rua Eu vou sair na rua Eu preciso pegar Preciso pegar Para entender Pergunte se ele tem Notícias do futuro Às vezes em outras dimensões Isso o pior já passou E a economia se recuperou Eu devo ir até ele Não, Horácio Você deve ser racional Nesse momento Você deve ser racional Você deve me ajudar Horácio Precisamos salvar a vida Sim, sim O mais importante É achatar a curva Desculpa, Horácio Eu preciso ir Eu vou Eu vou Eu vou Não, não pode Não pode se expor Precisamos achatar a curva Não Não Drauzio Me ajuda, Drauzio A entender Devemos segui-lo Agora eu sou Marcelo Eu, eu vou obedecer agora Marcelo Marcelo Não é momento De nos desesperarmos Nós nunca vivemos Uma coisa parecida Horácio Há Algo de podre No reino da Dinamarca Deve ser a A pilha de cadáveres Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Essa cena Tá pregando uma peça No meu coração Essa cena tá difícil Eu tô de joelho Eu tô me emocionando mais Do que eu devia Ah É o nosso O nosso Hamlet Tá um pouco Enciumado Eu senti ali Pelos comentários Talvez Mas ele O Eduardo Mendonça Ele tem que contar Com vocês Como braços direito O Eduardo Mendonça Não Eu acho que você Como René da Colômbia Tá assistindo Você é um cara Que tem a confiança De todos nós E cabe a você Reunir Esse time de novo Eu confio muito No seu pulso E na sua capacidade De conduzir Esse elenco Me ajuda Me ajuda Horácio Me ajuda Tá bom Tchau Eu preciso continuar Eu preciso continuar Tchau Horácio Tchau Tchau calçada Vamos continuar Essa cena Antes de a gente Ir pro Hamlet É Nós temos O Marcelo Que vai ser interpretado Por uma atriz Talentosíssima Que conseguiu Muitos fãs No Durante a temporada Do Mal de Família E que é a Ana Lise Eu vou chamar ela aqui Pra contracenar Com a gente Ela é uma atriz Que eu admiro muito Que é talentosíssima Que tem Um senso de humor Finíssimo Maravilhoso Vamos lá Ana Lise Pode ser Que frio Sim Deus do céu Os dedos estão congelando Os meus também São muito importantes Eu não tenho Só um segundo Eu não consigo Eu acho Eu acho que já é Meia noite Não Já badalou Meia noite Já badalou Meia noite Já badalou Meia noite Já badalou Ah Que frio Uh Marcelo Marcelo Você viu O rei O fantasma do rei Certo? Eu vi Eu vi Com os meus próprios olhos Que até a rádio comer Eu vi E eu estou com medo Porque ele está aqui novamente O que é aquilo? Olha só Meu senhor Lá está ele Lá está ele Oh Anjos e mensageiros do céu O que é isso? E veja ele Sim O cadáver morto Ele faz sinais Para que o senhor vá com ele Como se quisesse Comunicar alguma coisa Isso Ele faz Essa fala é minha Ele faz sinais gentis Quando se quiser Se você acompanha Para um lugar mais abraçado Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Eu preciso ir Eu preciso ir Eu vou atrás dele Há Deus Há Deus Há Deus Há Deus Vai Vai para onde Há Deus Tu não vai Fiques aqui Não pode ir Ele Continua me fazendo sinais Mas não senhor Você não pode Deixa eu te segurar aqui Não vá Me soce Fix Fix Que brutalidade Eu só estou tentando te defender O que é isso? Me deixem livre Senhores Pelos céus Transformarei Vocês também Em fantasmas Se tentarem me detiver Afastem-se Você está bravo agora Ronald Sai A imaginação Não arrasa Qualquer ousadia Vamos segui-lo É um erro agora A gente ficar Resistindo Eu vou com você? Mas o que quer dizer isso Marcelo? Há algo de podre No reino da Dinamarca O céu providencia Vamos lá Opa Brutal hein Caramba Seu tapa doeu Desculpa Foi o calor da emoção No meio do frio A gente acaba tendo que responder O dobro Né? É É Eu estou tremendo Eu estou emocionada Eu também Eu também Não é sempre que a gente Se depara com a verdade Dessa forma Ana Ana Lays Fala Dire Estou pronta para os teus apontamentos Me fala Quero crescer como atriz Eu vejo em ti A prontidão Para o dever Eu acho que tu reconhece O dever do Marcelo Nessa situação Tu percebe Ana Que o Marcelo É um guarda Na frente de dois nobres Que estão dando Alguma importância Para ele nesse momento Tu não tem importância Tu não tem importância Nenhuma Tu é um Zé Ruela Tu é um guarda Para esses caras Mas de repente Por causa de um evento Extraordinário Tu está do lado Desses caras Eles precisam de ti Tu é um cara Em quem eles podem confiar Nesse momento Complicadíssimo E não só isso Agora Tu está junto com eles Testemunhando Esse momento Extraordinário Sim É muita responsabilidade Para um É É uma responsabilidade enorme Ainda mais agora Que vocês têm Cumplicidade Esses caras Podem contar contigo Até a morte Sim Foi o que Eu não sei Eu não sei Se passou isso Mas eu tentei Transmitir Assim Que ele E ele está ali Para defender eles E para ajudar eles No que for necessário Sim E você vai proteger O rei Hamlet Você quer proteger O rei Hamlet É o seu monarca Ele é a pessoa Que você serve Você gosta Do rei Hamlet E ele está te dando Moral Aquele cara Que fica Que fica Que fica fazendo Guarda noturna Mas tem Esse lance As pessoas Com os Entre aspas Pequenos empregos Que na hora Do vamos ver São elas Que salvam a gente A gente está vendo Só agora Então E quem pode confiar Hoje E quem que a gente Está podendo confiar Nesse momento E quem analise Exatamente A gente não está percebendo Quanto a gente precisa Nós aqui da classe média O quanto a gente precisa Do lixeiro Recolher o lixo ali O quanto a gente tem que cuidar Ao sair na rua O quanto a gente está precisando Do atendente de supermercado É isso Toda essa galera Que está na linha de frente Médicos Enfermeiros Maqueiros Pessoal que faz A limpeza É isso Trabalhadores A galera que pega No duro Tem que dar valor Para essa galera A gente está dependendo É vital A nossa dependência Dessa galera E essa galera Está se arriscando Isso Caramba Eu fico muito Balançada Por estar Interpretando Esse personagem Obrigada Rafa Mais uma vez Obrigada Por me dar esse presente Aliás Depois dessa cena Do calçada Eu Sim Sabe que dizem Que o Marcelo Talvez seja um papel pequeno Mas na tua mão Ele é grande Obrigada Tu reconhece Assim como Os trabalhadores Que estão na linha De frente Reconhecem O seu poder A sua força Diante do mal Diante de tudo isso Que a gente está encarando Diante da covid-19 Diante da pandemia São esses que estão Dando a cara A bater São esses que estão Defendendo a gente lá São esses que tem Grandeza Para fazer isso Obrigada Rafa Obrigada E vamos deixar claro Que o Marcelo Está indo lá Não é só por uma questão De heroísmo Mas porque ele é obrigado Porque ele é um guarda Ele não tem tanto Ele não pode decidir Tanto assim Mas ao mesmo tempo Ele é um herói Porque mesmo Acredito que contra Talvez a vontade dele Ele está lá Cumprindo a responsabilidade Cumprindo o papel Que lhe coube Mesmo assim Ele está Inclusive se arriscando Porque Ele segura o Hamlet Ele O Hamlet Ameaça ele de morte É Exatamente Ele continua tentando Enfim Tentando não Exercendo o papel dele Vamos mais uma então Vamos mais uma E agora a gente Só improvisa A gente só improvisa Só improvisa O fantasma Eu vou perguntar As horas Vai aparecer o fantasma E tudo aquilo Tá bom Que horas são? Já deu meia noite Já é meia noite? Já deu meia noite E o fantasma vai aparecer A qualquer hora Pera aí Só um minuto Que eu esqueci O efeito Ah, vai O fantasma pode aparecer A qualquer momento Aqui agora O que é isso? O fantasma Ele está aqui Céu O que isso quer dizer? Que o fantasma está aqui Eu preciso ir lá Eu preciso ir lá Falar com ele Eu vou lá Marcelo Você precisa ficar Porque eu não faz De palavra de Deus O fantasma Te chamando No meio da noite E se ele te oferece droga Eu vou lá Eu vou lá Marcelo E se ele te faça Com o que diz Ele não tem O que diz Não tem 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 Eu vou lá E quem se atrever A me segurar Eu vou matar Olha Você vai matar ele Fui Eu vou ter que ir com você Olha o que você me faz Eu vou ter que ir com você Eu vou ter que ir com você A gente vai ter que ir com ele A gente vai ter que ir com ele Marcelo O que que significa isso Que a gente tá fudindo Cara Que a gente tá fudindo Isso significa Que é algo de podre No reino Da Dinamarca Obrigado Ana Vou seguir O que que foi isso Você é um globo Tchau Oi Eu não peço aí Tchau Obrigada Obrigada Muitas emoções Gente Vamos ver agora o Hamlet Hamlet que é o nosso protagonista A gente não tem tido uma relação muito simples Muito boa nesses dias Eu espero que a gente consiga levar o trabalho agora de uma forma um pouco mais Um pouco mais saudável E aí Tu não tem nada pra me dizer? O que que foi Eduardo? Não sei Eu vi que você tava fazendo o Hamlet com maestria De que você tava bem envolvido com o personagem Sim, mas o Hamlet é você Posso ficar tranquilo quanto a isso? Eu sou diretor Eu não tenho ambição nenhuma de fazer o Hamlet Bom, tá bem Então foi impressão minha É que Eu tenho 15 anos de carreira, né? 15 anos eu já vi tanta coisa Desculpa Sim, sim Eduardo Antes de a gente começar É Aconteceram muitas coisas nesse ensaio Nesses ensaios que a gente teve agora, né? Você deve se lembrar Acredito que muitas coisas tocaram você pessoalmente É Eu talvez tenha cometido um erro ao fazer completamente bêbado, né? Em um dos ensaios Sim Mas eu entendo completamente por que você ficou bêbado também E eu entendo completamente por que você ficou chateado por eu ficar completamente bêbado Mas eu tô à disposição Eu já te disse Você tá sóbrio agora? Cara, como nunca estive nesses 18 anos de carreira, tá? É um outro dia É um outro dia Outro dia Eu sei Desculpa, desculpa Eduardo Eu vou ter que entrar nesse assunto Mas eu sei O quanto nesse momento Você, assim como Hamlet Tá enfrentando os fantasmas da tua alma É Eu sei que tudo aquilo que tu sentia Tudo aquilo que tu tava intuindo Agora tu percebe que é real Que é concreto É Desculpa Nunca ninguém me Não te ia chorar numa segunda 7.15 Não Desculpa Também não queria Provocar isso Mas É importante a gente Colocar pra fora, né? Certo Tranquilo Mas Eu sou um ator técnico Certo? Sim 20 anos de carreira Me ensinaram alguma coisa Vamos nessa Sim 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 Tô com frio Muito frio Muito frio Muito frio Ah 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 Que frio Ah 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 Corta a pele de tão De tanto que tá frio É gelado e penetrante Ah Foi uma boa ideia ter trazido um quentão Acho que já é meia-noite Sim Sim Já soou meia-noite Eu vou tomar um resfenol antes de mais nada Boa Boa noite Ó Então Essa Quase meia-noite Essa é a hora que o espírito costumava aparecer Ah é Bom O rei Em compensação O que significa isso, senhor? Rafa Ah não Isso é outra coisa Eu tô aumentando Eu errei, né? É Desculpa Eu dei tipo 100% 100% Avisa que tu vai errar Pra eu dar 30 Espero que alguém me entenda O Guto Suster Guto Suster Tu me entende, né? Ok Vamos lá Vamos lá Frio Frio No começo? Sim Tá Uh Uh O ar O ar Corta a pele Estão Sim, sim Gelado e penetrante Um quentão E também Um resfenol Acho que já é meia-noite É, já soou meia-noite É mesmo? Nem ouvi Então tá perto da hora Em que o espírito costumava aparecer E aí Tá tocando música Tá tocando uma música Ah, o que que é isso? O que que é isso? O rei É o rei fazendo mais uma das suas Olha aí Fazendo mais uma noitada Promovendo uma orgia Mais uma correria Um swing Um botadão coletivo Surubão Uma banheira do Gugu Um Calíbo Um Emanuele em Veneza Emanuele no espaço Um cineprevê particular Ah, ele acha que ele é um O que? O que que ele pensa? Festejando Dançando danças debochadas Enquanto engolfa as talagatas de vinho Sangue de boi Comprada sete pila Sete pila Eu consigo ali Ali atrás daquele armazém Quando ele tá fechando Se ele já abriu É sete pila Mandam tambores e trompas Proclamarem A apoteose De um surubão Olha lá E o senhor lá está ele Não Não Cara, pulou uma página quase Desculpa, gente Eu vou pedir desculpa Porque pulou uma página Praticamente Desculpa Me parece bem claro Que você tá tentando pegar o papel Não, Eduardo Não tô Quer discutir? Não, vamos Vamos seguir, Eduardo Por favor Eu não tô Não tô mesmo Tem a ver Tem a ver com 2009 No ocidente Enquanto morava em Porto Alegre ainda Não Tem nada a ver com isso Não Nada a ver Sabe quem mudou foi tu, né? Desde que tu casou Faz o que? Um ano? Dois? Só a verdade Desculpa Vamos Vamos ensaiar Barbixas, né? Barbixas te mudou, né? E agora, claro, né? Tu não convive mais comigo Tu convive com a Samara Filipe Com o Elidio Nomes, né? Clássico, pimenta Eu nunca achei, cara Eu nunca achei que fosse esse Aquele cara que colava cartaz Do meu palho 97 Com os bancos quebrados A gente saía em Porto Alegre inteira Rodando Com 10 pilas de gasolina Impressionante Quer tentar de novo? A partir daí? O teu monólogo tava bom Certo Assim Eduardo Mendoza Eu sei que tudo aquilo Que tu sente no teu interior O teu incômodo A tua desconfiança O teu medo O teu ódio São reais São reais Não é paranoia tua Eu Não Tô Tchou 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 Perdão, a live tinha travado Tu tava falando alguma coisa Não, eu quero dizer que Esse mundo Rafael, tu foi embora de Porto Alegre Rafael E deixou uma criança aqui Ah É isso Eu não conheço esse menino Olha Como é que é o teu nome Fala pra ele Benício Benício é o nome do teu filho Oi Benício Benício, eu sei que teu pai Nesse momento Tá enfrentando um momento muito difícil Ele tá percebendo que o mundo Que a historinha Que até então contavam pra ele É uma farsa Ele não tá aqui, cara Foi uma criança que eu contratei Por agência O Hamlet não tem filho, Eduardo Eu sei que não Ele até é meio virgem Como tu foi até os teus 29 anos Perfeito Vamos nessa Eu tô pronto Vamos lá Certo Vai do monólogo Esse que tu tava dando Depois Sobre Porque tem uma fala do Horácio Dizendo isso é um costume Ele pergunta Isso É um costume o que tá acontecendo ali Sim Isso é um costume Tá bom Eu vou lá Vai O rei tá fazendo uma noitada Tá E o rei fazendo uma noitada Ah, que deboche Manda tambores E trompas Proclamarem A apoteose De sua bebedeira Isso é um costume, Hamlet? Ah, sim Como não Mas pro meu sentimento E sou nascido aqui E criado nesses hábitos É uma tradição Que seria mais honroso romper Não respeitar esse deboche brutal Nos transforma em alvos de insultos e achincalhes De todas as nações do Oriente ao Ocidente Nos dá fama de bêbados De bebuns De putanheiros De gente promíscua De gente de teatro Dinamarqueses Suínos Todos os nossos feitos Por mais belos que sejam Ficam ofuscados Por esse costume Em glória Isso acontece também Com indivíduos Que por nascerem Com algum defeito natural Do qual não são culpados Não são culpados A natureza não permite Que escolham Sua origem Tenham um temperamento Exaltado E rompem as fronteiras E defesas Da razão Ou que Por adquirirem Hábitos nocivos Se chocam Com os comportamentos Bem aceitos Essas pessoas Eu digo pela nodo De um estigma Marca da natureza Ou azar do destino Como você queira chamar Terão todas As suas virtudes desprezadas Todas Sejam elas Tão altas Ou infinitas Quanto o homem é capaz Uma gota Do mal Uma simples Suspeita Transforma o leite Da bondade No lodo Da infâmia Olha lá Meu senhor Lá está ele Anjos e mensageiros De Deus Defendei-nos Sejas tu Um espírito sagrado Ou um duende Malético Circundado De auras celestes Ou das chamas Do inferno Tenhas intenções Bondosas Ou perversas Tu te apresentas Da forma tão estranha Que eu olho Vou te falar Vou te falar Tu és Hamlet Tu és Hamlet Meu pai Meu rei Senhor da Dinamarca Vai Responde Vai na criatura Fala uma coisa Estou te perguntando Não fica só me olhando E não deixe que eu exploda Em ignorância Me diz Porque Teus ossos Devidamente consagrados Enterrados Com as devidas cerimônias Romperam a mortalha Porque Por que o sepulcro Onde te depusemos Tão tranquilamente Abriu suas pesadas Medíbulas de mármore Para te jogar Outra vez Nesse mundo O que quererá dizer Cadáver morto Tu Assim De novo Em armadura Completa Vir nos Revisitar Aos fulgores Da lua Tornando sinistra A noite luminosa Que já estava sinistra Por essa bebedeira Essa suruba Essa orgia Que meu tio Cláudio E atual rei Vem promovendo Incluindo minha mãe Fascinais senhor Fascinais Para o senhor Ir com ele Como se quisesse Comunicar alguma coisa Sozinho É tu né Marcelo Não se não vou Se não vou Ele não fala Vou atrás dele Não faça isso Meu senhor Não faça isso Por que? Porque qual é o medo? Porque qual é o medo? Minha vida não vale um alfinete E a minha alma Ele não pode fazer nada Pois é tão imortal Quanto ele Faça sinais de novo Faça Eu vou segui-lo Mas senhor Mas senhor Se ele vai arrastar Para o acerno Não Ele vai arrastar Pelas ondas O mais horrível Privado do império da razão E precipitá-lo na loucura Pensa nisso O próprio local Não precisa de outro motivo Traça mensagens Incessatas Só de olhar O mar que estoura No precipício Lá embaixo Mas ele continua Fazendo sinais E é por isso Que eu estou seguindo Deixa eu ir Não falar Meu senhor Não falar Tira a mão Chega Vai Se convença Meu senhor Não deve ir O meu destino Chama E torna as menores artérias Do meu corpo Tão fortes Quanto os nervos Do leão Da nemeia Ó Continua chamando Me deixem livres Senhores Me deixem Pelos céus Transformarei Transformarei também Em fantasma Quem me detiver Novamente Afasta-te Dessa cidade Medéia Vai Eu errei no final Não tenho Medéia Eu não entendi De onde é que veio Medéia Mas é porque Por causa do afaste Se me deu um gatilho Direto Da fala do Afasta-te Da cidade Medéia Não é o creonte Eu misturei as peças Perdão Perdão a audiência Posso pedir Pra tu fazer esse final Tocando Antes de a gente encerrar Tá Tocando o que Radiohead E cantando Ou cantando Na melodia A letra O texto do Shakespeare Na melodia De Creep Eu acho que sim Eu quero ver Eu quero ver O terror E o impulso Que te leva A encontrar O obscuro Da alma humana Tá Deixa eu pegar o violão Pera aí Segura a live aí Temos dois minutos Pera aí Tá pesado hoje, né? Certo Pelo céu Transformar Fantasma Pode ser? Pode ser De Ó traidor Traidor desgraçado Um minuto Pera aí Traidor desgraçado Eu não dei essa fala Duas linhas antes Pera aí Não, não tem traidor Vai de onde tu quer Tem um minuto Tá Finalzinho Continua chamando Me deixem livres Senhores Pelos céus Transformarei também Em fantasma quem Me detiver novamente Afastem-se, afastem-se Tchau, Dudu Tchau, Dudu A gente encerra, então Então, agora Essa cena Com a promessa De na cena Na próxima cena Cena 5 Encontrarmos O fantasma E sabermos Finalmente a verdade Amanhã Nós vamos saber A verdade de tudo Até amanhã 18h30 Aqui No Instagram Tchau, Tchau